Pessoal, TL 5.100, vou mostrar um pouquinho do sistema de conjunto frontal, tá pessoal? O trem de força dele nós já conhecemos, motor 4 cilindros, motor analógico, ou seja, motor ainda com injeção mecânica, aí os canos que vem do intercooler para o sistema de turbo, silencioso, escapamento, beleza? E a ideia é mostrar o que? Ah, gente, o conjunto frontal, o pessoal tinha pedido, mostra o trator com conjunto frontal, então tá aí. Conjunto frontal que eu digo é conjunto de levante hidráulico de 3 pontos, então tá aí, ou de categoria de terceiro ponto. Engate fácil, tá? É aquele sisteminha que vai pôr a cordinha aqui, na hora que acoplar ele vai destravar, beleza? Aí a furação, pode-se mudar o furo também aqui, né? Para levantar mais ou menos. Dois cilindros, um de cada lado aí, beleza? O levantamento. Aqui embaixo é uma peça de ferro fundido, uma peça única que faz o levantamento dos dois lados, olha lá. É o braço do levantamento dos dois lados, beleza? Aqui nós temos a categoria 3. Aqui temos aí o sisteminha de trava, aquele sisteminha que não vai escapar, né? Olha lá, passa ele por trás, aqui ele não abre. A parte vista da frente, olha. Acoplar aí uma roçadeira, uma forrageira, alguma coisa nesse sentido. Aqui tem aí a tomada de força, tá? Aí o eixo de 6 estrias, rotação de 540 RPM, tá pessoal? Então tá a caixa aí, caixa de redução ou de transmissão. Terceiro ponto aí. Aqui é a estrutura de fixação, tá pessoal? Então aqui que fixa a estrutura, certo? E vai preso lá até no conjunto atrás do motor. E do motor vem mais uma estrutura aqui, olha. E vai até na parte traseira do trator, tá? Para ficar reforçado. Um acumulador para, conforme o peso, você vai fazer a calibração dele. Para não dar soco, certo? Na hora de descer, para descer devagar. Aqui o cardan que vem a transmissão da frente do motor, certo? Vem a transmissão da frente do motor. Para tocar aí a tomada de força frontal. E aqui também tem uma espécie na fixação. Então aqui, tá pessoal? Então essa peça também é fixada aqui nos quatro parafusos e nas laterais. E lá embaixo que se pega a força que sai do motor, naquele eixo lá. Beleza? Aqui na cabine, gente. Cabine, né? Onde é que se liga o levante frontal? Liga no caso... Perdão. A tomada de força. Liga nesse botão. Não vai ligar. Eu clico aqui. Ligou. Desligou. Beleza? Tomada de força traseira. Beleza, pessoal? Show de bola. Aqui diretamente na expo direito. Co-tri-jao. Expo direto, né? Isso. Trator na categoria já com reversor aí, ó. Top demais. Beleza? Sistema interno na cabine. Show de bola. Filé. Levante frontal, pessoal, acionado por as próprias alavancas aí do controle remoto, tá? Aqui também tem um sisteminha top aí, ó. Os contrapesos aqui na dianteira. Passou para a traseira para fazer o equilíbrio, né? Para dar um aí, um sistema alavanca igual tem nas pá carregadeira aí, ó. Beleza, pessoal? TL 5.100 com levante. Frontal. Forte abraço a todos. Direto da Expo Direito, Cotri-jao, Rio Grande do Sul. Não me toque. 2020.